Música Eles se tornaram os símbolos da festa e não podem faltar na noite de réveillon. Dos simples aos mais sofisticados, os espumantes e champanhes são para todos os gostos. Música Esse especialista explica a diferença dessas bebidas refinadas. Tem três diferenças principais entre champanhe e outros espumantes. A primeira diferença, você já vai ler no rótulo que está escrito champanhe. Isso significa que esse produto, essa bebida foi produzida em uma região específica que se chama champanhe na França. A segunda diferença grande é que o champanhe francês é feito de certas uvas, as três uvas específicas que outros espumantes podem ser feitas de muitas uvas diferentes. A terceira grande diferença entre champanhe e um espumante é o método como o espumante foi feito. Para muitos, réveillon sem os espumantes ou champanhes não tem graça e as tendências logo caem no gosto do consumidor. Há também opções saborosas e elegantes para presentear. Então, no Brasil começou uma nova ideia de colocar um cubinho de gelo dentro do espumante. Isso foi criado há um tempo atrás e pegou uma moda no mundo inteiro, ou seja, do Brasil saindo para outros países. Na capital amazonense, o brasileiro Xandom é o espumante que fica entre os campeões de venda e mais econômicos. Aqui, a garrafa desse está custando a partir de R$ 65,00. Os amazonenses gostam de, no espumante, para final do ano, produtos nacionais. Então, a gente vê nas vendas que esse produto aumenta significante no final do ano, porque o amazonense gosta muito desse produto. Para abrir a garrafa, após tirar o lacre, veja que o especialista no assunto tosse a garrafa e a rolha ao mesmo tempo. O estouro logo pode ser ouvido. A moderação, aliada ao bom gosto, pode lhe garantir uma comemoração para lá de especial. Tchau! 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 Tchau!